Como instalar a câmera de ré no Fluence com a multimídia R-Link, aquela touchscreen? Para quem não me conhece, eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. Turma, não pulem esse vídeo, não vão direto para o final porque são vários detalhes, tá bom? É desde o Helm, do USB e do cabo que você vai precisar, até a parte de atualização, onde você tem que baixar as coisas, enfim, é um processo tranquilo, mas você deve respeitar a ordem, tá bom? E não tem que tirar a multimídia do lugar, não tem que passar cabo aqui para frente, porque o conector está lá no porta-malas, eu vou mostrar para vocês. Demorei muito tempo para fazer esse vídeo, a galera me cobrou bastante, desculpa aí galera, mas é porque foram vários modelos de carro que eu fui tirando foto, fui gravando, até conseguir, porque o meu é 2011 e não tem a multimídia R-Link, mas deu para compilar o vídeo aí, vocês vão gostar bastante e é bem tranquilo, tá bom pessoal? Então, vamos lá. Primeiro passo, antes de mais nada você precisa de um USB formatado em FAT32, padrão do Windows, pode ser formatação rápida, não tem problema. Vem aqui embaixo, na descrição desse vídeo, clica aqui, descrição, vai estar o link para a atualização, tá bom? É o mesmo arquivo lá do Android Auto, que também vou deixar aqui na descrição, caso alguém tenha interesse, vai lá e clica. Então, puxa, joga o arquivo aqui, extrai, deixa aqui o tomtom.000, você vai colocar lá no USB do teu carro, vai ligar a multimídia e ele já vai pedir para atualizar. Isso é importante para atualizar a sua multimídia e deixar preparado também para o Android Auto, porque você com esse cabo aqui, eu tenho certeza que você vai querer habilitar o Android Auto, se ele ainda não é habilitado. Caso você queira pular essa parte do pendrive porque você já tem o Android Auto, ou então você não quer instalar o Android Auto, você quer apenas a câmera, beleza. Então, vamos para o passo 2. O cabo. Galera, vou deixar na descrição também como fazer esse cabo. Então, é importante que você tenha esse cabo conectado no seu Helm aqui, certo? E você conectar lá no OBD2 para poder acessar a multimídia, porque as configurações que nós vamos fazer é na multimídia, tá bom? É importante a atualização porque pode acontecer de não funcionar as configurações. Então, fazendo a atualização do passo 1, vai funcionar. Por isso que eu falo, segue o passo a passo, tá bom? Independente de qualquer coisa, você vai ter a multimídia atualizada ali, beleza? É a última versão aí de 2018, quando eles pararam de fazer o pilote para o site, você nem encontra mais. Muito bem, Nando, já fiz a atualização do USB, já fiz o passo 2, que é o cabo. E antes que eu me esqueça, você vai precisar de um Helm 327 com um microcontrolador 18F25K80. Acho que é isso. Vou deixar aqui na descrição também. E também tem um vídeo para você saber qual que é o Helm certo. Enfim, mas galera, para comprar não tem segredo. Ele está custando hoje, devido à quantidade que a galera está vendendo, tem bastante concorrência, em torno de R$65, R$65, R$70 no Mercado Livre. É o famoso Helm... Você vai encontrar... Acho que esse aqui você nem encontra mais. Você vai encontrar aquele azulzinho com placa dupla transparente, versão 1.5, tá bom? Tem no Mercado Livre, tem um lá que está escrito assim... Não tem o 18, começa com o 8, mas é ele, tá bom? Tá lá... Em vez de estar 18F25K80, está 8F25K80. Mas na descrição está escrito lá. Pode ter um monte lá, galera. Esse que é o cara que você vai conseguir fazer a conexão, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos habilitar a função da câmera. Vai aparecer o quadradinho preto aqui, para você depois fazer a instalação lá. Porque quando você estiver instalando, caso você inverta o fio do sinal, você consegue trocar ali, que não tem problema, tá? Você não pode inverter a polaridade da alimentação. E aí você consegue ver a câmera aqui já funcionando quando você engatar a ré. Beleza, Nando? E agora? Como que eu faço essa atualização? Qual é o aplicativo? Galera, só funciona para Android, tá bom? Pega um celular Android aí para você instalar o e-seu tweak. Vou deixar aqui na descrição também. Vou deixar o passo a passo ali, tá? Na ordem. Você baixa, instala o aplicativo no teu celular, instala a base lá, como eu ensino também. E aí sim, você vai conseguir acessar, através do cabo, a tua multimídia, tá? E o rádio. Você vai entrar lá e vai fazer a configuração. A configuração que você vai fazer é na multimídia, tá? O cabo, esse cabo aqui, galera, esse cara aqui, ele só vai servir para fazer isso, para acessar a multimídia, a Redican 2, que o pessoal chama, tá bom? Mas é multimídia e o rádio, tá? A Renault fez o favor de separar a porcaria da pinagem. Então ela trocou dois pinos aí. E aí ou você faz um cabo do zero, adapta, ou você compra uma extensão que tem aí no Mercado Livre, aí tem a galera vendendo, ou você compra um cabo pronto, enfim. Mas é para isso que serve, beleza? Vamos lá. Aqui, galera, depois que haver a conexão, esse cara aqui vai ficar verdinho, tá bom? Você vai selecionar aqui o seu OBD2, vai conectar e vai ficar verdinho. O meu não está, porque eu estou só simulando aqui para mostrar para vocês como é feito, tá bom? Então você vai descer e vai procurar esse cara aqui. Olha só, Navigation, UCC, ITM, tá bom? Perdão o inglês aí, pessoal. E você vai pegar esse cara aqui, o MFD 5.2, beleza? Vai clicar em Configuration, vai clicar no item 12, olha só. E aqui vocês vão pirar como é fácil. Vocês vão descer até a parte de câmera, aqui ó, Hair Camera, certo? Você vai clicar aqui onde está Hair Camera, o seu vai estar assim ó, Not Fitted, você vai clicar em Fitted, você vai clicar em Hair Can Fixed Guidelines, tá? Esse item aqui vai colocar Indication, não mexe nos demais. Ah, Nando, mas eu não quero ver as guias. Beleza, você desativa depois lá na multimídia, tá bom? Mas, você vai clicar no maisinho lá e desativa se estiver te incomodando. Mas, galera, não coloca o dinâmico, porque o dinâmico só vai funcionar se for o privilégio. O privilégio já tem a câmera de ré, beleza? Não precisa. Você vai clicar em Write, beleza? E vai vir aqui em cima na opção Reset Hard. Galera, muita atenção aqui, é esse cara aqui, beleza? Clicou em Outro, clicou em Configuration ali e já era, beleza? Vai perder a configuração, vai ter que fazer atualização, enfim. Vai dar um belo de um problema para você, vai ter que colocar item por item, você não vai querer isso. Então, você vai clicar em Reset Hard, sua multimídia vai apagar, vai reiniciar e pronto. Você já pode engatar a ré aí. Lembrando, sempre faça isso ou com o carro ligado ou com a ignição ligada, com o Start ali, tá bom? Porque senão, pode não funcionar, beleza? E pronto, da parte de software, é isso aí. Com o seu forro removido, você vai tirar o conector que já está no porta-malas lá, tá bom? Os 2015 para frente, a certeza absoluta que o conector está lá. Eu imagino também que o 2014 também esteja, tá? Então, você vai empurrar esse pininho que está aí, tá? Essa travinha e você vai tirar o conector e onde a gente vai trabalhar ele a partir de agora. Bom, vou apresentar para vocês como fazer. Ninguém quer contar, né? Então, olha só. Você vai cortar os dois fios aí, o amarelo e o marrom, beleza? Esses fios são os fios do sinal. O que está à esquerda da foto, o vermelho e o preto, é a alimentação da câmera. Ah, não. Então, eu posso ligar aqui? Não. Por quê? Provavelmente, você não vai comprar uma câmera original que custa entre 600 e 700 reais. Caso você compre, você não precisa nem cortar. É plug and play aqui, beleza, galera? Mas, 90% da galera ou mais compra câmera chinesa de 25, 80, 100 reais aí. Então, você precisa fazer esse corte aqui. O amarelo é o sinal positivo e o marrom é o sinal negativo. Porém, caso você ligue errado o sinal, como eu disse no começo do vídeo, não tem problema. Você inverte e a imagem vai aparecer. Porque se você montar invertido, a imagem ou vai ficar em preta e branca ou vai ficar entrelaçada, beleza? Corta desse jeito e emenda o fio do sinal da sua câmera. Que é aquele conector amarelinho, que é esse cara aqui. Então, como vocês notem aí, eu usei um tubo termo-retrate, um espaguete, macarrão, enfim. É esse carinha que eu usei. Ah, não é do pós-pofo de isolante? Pode, mas certifica que está bem colocadinho, que não vai encostar um no outro, beleza? E agora nós vamos ligar o aterramento, que é o negativo aí, e o positivo da câmera, beleza? É bem simples, galera. Eu uso esse parafuso sempre aí, é uma chave 10, uma chave de boca 10. Você liga e não liga em outro negativo do carro para não ter interferência. Só colocar aí, descascar, colocar aí na chapa que vai dar certo. Aqui no conector, onde vocês estão vendo, é onde vocês vão pegar o sinal positivo da luz de ré. Quando você engatar ré, vai acender a luz, então é ele que vai alimentar a câmera, para não ficar ligada direto e não queimar. Então nós vamos ligar nesse fio cinza aqui, galera, beleza? Então você liga o fio vermelho do seu conector de alimentação nesse fio cinza. E deve ficar mais ou menos assim. Agora é só a gente colocar a fita isolante em tudo, para garantir que não vai escapar, que não vai dar interferência. Amarrar no chicote e deixar tudo bem organizado. Então eu costumo deixar desse jeito. Passo em forca gato, cinta Hellerman, fita isolante, dá aquela esticada para ficar bem profissional e garantido que não vai ter retrabalho aí, tá bom, galera? Agora vem a parte que eu considero a mais chata, tirar esse botão. Muito cuidado tirar esse botão. Você tem que tirar o conector por de dentro, abaixa um pouquinho o porta-mala, ilumina e você tem que empurrar a travinha para sacar o conector. Depois você vai tirar o botão, vai sacar ele para fora e aí você vai colocar a câmera nesse lugar. Recomendo que você compre essa da Tec One, quadradinha ou uma outra, tá? Mas que seja quadradinha já no esquema, porque senão você vai sofrer. Galera, eu fiz um pequeno corte aqui para facilitar, não está legal a imagem, me desculpem mesmo, me perdoem, mas foi o melhor que eu consegui. Você precisa fazer um pequeno corte aqui para passar o fio. Quando você estiver colocando, vocês vão conseguir visualizar isso, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Porque a câmera, ela fica bem apertadinha aí, você não precisa trocar botão de lugar, não precisa fazer nada disso. A câmera aí vai ficar bem centralizada, assim, 90% centralizada, vamos colocar dessa forma. E já é o suficiente para você estacionar sem ver que está torta a câmera, beleza? Então você vai fazer o cortezinho e vai colocar a câmera aqui. Eu costumo cortar as duas aletinhas que vêm nela e colocar uma fita dupla face da 3M que é boa. Na ausência, tem que parafusar. Vai de você como você vai fixar. Mas o mais importante é estar aqui, tá? E também não pode estar muito colada no botão, porque senão você não vai conseguir colocar o botão de volta. É um sofrimento essa parte, a parte mais chata, tá bom? Mas fica muito legal, galera. Vocês vão conferir nas fotos aí adiante como fica original isso aqui. E aí é só colocar o botão no lugar, galera. É chato? É, mas vale muito a pena. Vai ficar desse jeitinho, bem coladinho, prensado ali o botão, a câmera, mas cabe tudo, turma. Fica igualzinho o genuíno, com a diferença que não é encapsulado assim, mas ninguém vai notar isso daí. E eu particularmente gosto bastante da imagem da TechOne, tá bom? Mas vocês podem comprar qualquer uma outra. Dá para colocar aquela redondinha. Vou deixar uma foto aqui. É mais fácil para instalar ela, porque você só dobra uma aletinha dela e você parafusa, tá? Só que assim, é ruim para alinhar. E aí você vai sofrer para fazer o alinhamento. Mas, se você quiser, também pode ser uma alternativa aí. E pronto. Está instalada a câmera. Provavelmente seu carro é um Fluence Dynamic. Bem legal a imagem, bem bonita. Funciona à noite, tem visão noturna. Enfim, tá aí. Vídeo longo, porém, tenho certeza que deu certo. E se não deu, deixe nos comentários aí qual foi a sua dúvida. Mas se você seguiu, passo a passo, tenho certeza que deu certo. Galera, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Seja membro do meu canal. São apenas R$7,99. Assim você estará contribuindo para que eu continue produzindo conteúdos. Sempre peço para vocês, mas está aí. Se você conseguiu instalar na sua casa, quanto que você economizou de mão de obra aí? Quanto que você economizou de combustível? Valeu a pena. Então colabora pelo menos uma vez. Um meizinho aí, você pode cancelar quando você quiser. E vale muito a pena. Tem um grupo lá que você pode falar comigo, pode me chamar no particular. Faço breves consultorias aí para ajudar você. Tiro dúvidas, não só disso, de qualquer outro assunto relacionado ao carro. E até automotivo. Tá bom, galera? Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.